Fala aí meus queridos, bem-vindos à segunda parte do Detonado 100% de Crash Bandicoot 2 remasterizado no Crash Bandicoot Instant Trilogy. Para de deixar ela tonta, tadinho. Bom, já buguei na abertura, eu não sei que parte exatamente é essa aqui que a gente está fazendo agora, acredito que seja a parte 7 do Instant Trilogy, mas é a parte 2 do Crash... Ela está apontada! Ai meu Deus! Enfim, eu acredito que seja a parte 6 ou 7 do Detonado no geral, mas enfim. Parte 2 do Crash Remasterizado, estamos no segundo Warpy Room e vamos começar essa delícia mostrando um segredzinho para vocês aqui com o lindo Polar. Cara, olha como o Polar está bonitinho, velho. Ah, dá muita dó de fazer. No original já dava dó, velho. Aí vai. Enfim, vai. Pula no bonitinho, pula. Ah, mano, olha que dó isso aqui, velho. Não, não. Ah, mano. Tá, isso dá dó, velho. Dá muita dó, mano. Mas é por causa. Relaxem que vai ter resultado. Aí! Ninguém tem um troféu! Ninguém tem um troféu, velho. A Helping Paul seria uma pata... Uma pata amiga. Uma pata amiga. Ah, mano, faça isso só uma vez, gente. Por favor, dá muita dó, mano, esmagar o Polar, velho. É, chega, velho. Enfim. Dá mais aqui. Bom. Bom. Qual fase você, velho? Mais cinco fases e eu vou começar por essa que eu adoro. É a do esgoto. Eu quero jogar a do esgoto. Meu Deus, a do esgoto. Olha lá! Uma gema especial se esconde por trás de alguma coisa falsa. Pare de falsa. Pô, essas dicas do Aquaku são úteis pra caralho, velho. Elas ajudam muito. Elas ajudam muito. É, velho. Presta atenção nas dicas, velho. A Aquaku sabe o que fala. E claro, com a Coco, né? Vamos jogar com a Coco, né, gente? É, lógico. Aí, ó. Fase do poeiro. A fase do esgoto a gente já viu aí que liberaram uma gameplay e eu tive que ver spoiler porque ele não teve fomo. Cara, tá bonito pra caralho. Olha aí. Nossa, isso aqui é... Nossa, isso aqui é... É o zincoador, velho. É o aspirador de pó de banheiro isso aí. É... Não dá pra matar a enguinha. É, eu achei que dava, né? Não sei, vai, doideira minha. Ui. Mas só de curiosidade, ó. Vai, voa aí. Eu adoro fazer isso. Cadê o cara limpando aí os bueiros? É, só na... Do outro arp-1 lá que tem. Na próxima, não é nessa aqui, não. Nossa! Que porra é essa? Olha esse rato! No! Caralho, ele tá demoníaco! Olha! Caralho! Caralho, velho. Tá, isso tá macabro, velho. Esse rato... Cacete! Deram o quê pra esse rato aí? Queijo envenenado? Queijo envenenado é foda. Ó, ó. Pra cá. Ó, presta atenção. Vocês vêm com... Cuidadinho. Ui. Isso aqui dá uma agonia. Aí, ó. Vocês vêm pra cá. Ó. Ó, ó, ó. Presta atenção. Cadê? Cadê eu? Ai, meu Deus. Esqueci desse rato maluco. Caralho. Aí tem gema verde, né? É a gema verde. É a gema verde. Aqui é a rota da gema verde, pra quem não... Não manja no 2, só seguir a dica do aquaco. Ai, meu Deus. No 2 é a mesma coisa, galera. Eles manteram aí a fidelidade total, não é bom? É, só que lá ninguém te falava não, tá? É. Aí você tinha que saber mesmo. Lá você tinha que se fuder, velho. Ou encontrava, ou sei lá, velho. Olha aí, ó. É. Diamante aí, ó. Olha que lindo. É, esse diamante tá menos gordo, né? Do que o do Crash 1. É, e o azul tava menos amassado, lembra? O azul era totalmente amassado. É, mano. Ai, cacete. É, tenta manter os dois pra virar. Mano, a gente não viu a Supremo Coco ainda, né? Eu acho que a gente deve ter visto e nem deve ter se ligado. Eu acho que a gente não viu não no Crash 1. Ui. Agora vai. Isso. Aí. Se bem que acho que não tem aquaco mais nessa fase, não. Não. Nossa, que susto, cara. Eu não tinha matado esse filha da mãe, velho. Que susto. O rato borrachudo, maldito do caralho. Rato metaludo. Rato troll, velho. Tá muito feio esse rato. Tá muito feio no bom sentido. Tá muito feio no bom sentido, lógico. Olha a aguinha no esgoto, cara. Olha isso, mano. A aguinha no esgoto, eu achei um detalhe muito legal, cara. Era o que, mano? É queijo. Queijo drogado pra esse rato. Meu Deus. Ai, bônus. Bônus. Nossa. Nossa. Caralho, velho. Porra, que bonito. Caceta. Ai, eu adoro essa parte. Aqui, ó. Ah, dá uma bundada. E bundada na porra toda. Ah, muito bom, velho. Agora é só pra pegar essas caixitas aqui. Nossa, a musiqueta tá da hora pra caramba. Pô, cara. Você vê como eles quiseram realmente... É... Você vê como eles realmente quiseram agradar os fãs, cara. Porque se fosse qualquer outra empresa de games aí querendo lucrar, Provavelmente teriam colocado a Coco como uma DLC escrota, velho. Tipo, 5 dólares pra você jogar com a Coco em qualquer fase. Nossa, nem me lembro disso. Eu vejo muito empresas fazendo isso, velho. Ó, vem pra cá, tá? Porque vocês podem perder o cristal aqui. É, então pega as caixinhas, cara. Vem pra cá. Aí é só isso. Então é tranquilo pra ir e voltar. Não, tem bundada, né? Tem bundada. Ai, Coco dando bunda. Não, mas é, velho. Hoje em dia essas paradas de DLC tá tão escrota, cara. Tipo, ah... Pague 5 dólares pra você ganhar duas skins Ou uma arma que você pode conseguir no jogo de qualquer jeito, tá ligado? Eita, essa gente tá meio tombado. Nossa. Ah, mas você falar de skins sempre me lembra do peito. Mas isso aí eu tô... Só que lá é free, você não precisa pagar pra abrir mais. É, eu tô associando com... Não, tipo, é igual o DLC do Star Wars, velho. O Battlefront. Ah, nem lembro. Você paga pra conseguir bagulho que você já consegue no jogo normal, tá ligado? Eu achei que você ia cair. Você paga pra conseguir bagulho que você... No jogo normal, tipo... Só que essa é só tá tipado, velho. É ridículo. É uns bagulhos muito escrotos, velho. Aí, ó. Ah, legal. Ah, eu preciso... Ah, olha que bonitinha. Não, amor, mas essa Coco tá bem descoladona. Tá bem legal, cara. Olha! Eita, porra! Olha a velocidade dessa troca... Essa coisa! É, tipo, tá na velocidade... Ah! Tá na velocidade normal, mas a Coco tá indo muito rapidinho, velho. A animação dela. Ela parece aqueles... Aquelas brincadeiras quando você nunca encontra pequenos, de... Trepa-trepa? Não, de... Engatinhar, né? Quando você engatinhava, ó. Parece alguém assim, ó, nessa velocidade. Eita! Olha os bichão aqui, ó. Olha embaixo, cara! Porra! Porra! Esse detalhe dá um pouquinho de medo. Ah, é fogo! É, no original era assim também, mas... É, mas aí tá mais... Tá bem mais evidente que é fogo. Tá bonito pra um caralho, velho. Essa Coco tá muito rápida, velho. Ó! Danadinha, dá rapidinha. E esses bichos crotos, esses balão aí cheio de spin. É, o original me dá mais medo. É, esses aí é... Não, mas eles ficarem olhando no original também ficam, né? Ah, é, mas eles continuam olhando. Gabriel. Quero os olhos meus. E no fim, não teve pra mostrar a Coco imortal. Não teve mesmo. É. Mas talvez na próxima, dependendo da fase que pegar, deixa eu ver. Eu não sei qual fase que pegar. É, depende. Vamos ver. Só pra constar. Será que dá pra jogar do polar com ela? Ah, eu preciso ver isso. Mano, seria muito louco, velho. Ela já monta no pura mesmo. É. É verdade, né, velho? É, então. Esse Aquaco não para de olhar, gente. Aí, ó. Ah, essa mágica. Ui! Tipo, ela faz... Tipo, ela faz download do cristal da... Ah, a dancinha. Nossa, muito fofa, velho. Enfim. Não tem como não agostar da Coco, velho. Será que dá pra entrar mesmo? Não, eu não vou fazer isso. Ah! Ah! É, não dá. Acontece que... Se fodeu, acontece o que acontece com o Crash no Crash 3. Ah, vamos aberto. Aperte correr, né, para uma velocidade extra, a custa de controle. É. Você fica doidão. Boa dica. Bom, se você não quiser jogar essa fase, você volta. Não, eu quero. Ah, quer? Então vai lá, então. Aí você vai na totalibear, tá? Tô zoando. Mano, coi. Ó, galera, para vocês que não sabem, essa fase aqui é o equivalente da fase do filhote de cruz credo do Crash 1. É. Do touro. Só que mil vezes melhor, né? É. É, pra caralho. Pra caralho, mil vezes melhor. Já começou bem, já. É, porque eu vacilei. É porque, mano, eu acostumado com o controle do filhote de cruz credo, ó, esse aqui, ó. Vai bem melhor para um lado para o outro. E aí que você vê o Inception, tem evolução dentro do Remastered. Nossa, cadê as Free Willy? Quero ver as Free Willy. Aquilo era gelo, velho. Ai, cara, eu achei que era... Eu achei que era Hill. É, técnicamente era, né? Mas... Nossa, essa caixa de vida sempre... Eita, porra! No! No 2 não era tão rápido assim, não. Olha essas Free Willy. Nossa, caralho! Você quase morreu ainda para uma delas. Lógico, velho, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, velho. E está bonito os gráficos, hein, mano? Puta que pariu. No! Uh! Nossa, achei que você ia deixar a caixa. Aí. Esquerda? Cara, esses choros, esses gritos aí. Entendi! Ah, velho. Entendi. Então o começo do checkpoint é igual para girar. É, girar. É, é... É aquela coisa lá, tem que... Tem que pegar o costume, velho. É costume. Mas aí acho que é mais fácil você pegar do que no outro. Não, mil vezes melhor, velho. Pô, o polar vira que é uma beleza aqui, ó. Ó, facinho. É aí que você vê que o final de cruz credo... O final de cruz credo é um bosta mesmo. É um realmente verdadeiro final de cruz credo, velho. É um lixeiro do cara, lixeiro. Aí, ó. Prontinho. Bem sucinta aqui, bem de boa. Fase rápida, tranquila e light. É. Quer dizer, essa, né? Essa. As outras... Vai lá na totalibear, velho. Ah, falta muito aí. Se bem que você mitou na totalibear do Crash 2 normal, seu filho na mãe. É. Não acho que eu esqueci disso não, tá? É, você tá com ressentimento por isso? Oxe. Não, ressentimento não. Você mita na ressentivista e eu nunca consigo jogar bem aquela fase. Não, eu tô zoando contigo. Não vou ficar com ressentimento não. Uou! Olha lá. Deixa eu ir a Air Crash depois. Qual que tem aí? Tem a Crash Crush, Air Crash e a Snowbeast. Ah, lixo de fase. Qual? A Snowbeast. A Air Crash, então também não deve dar pra ir com a Coco. Ah, tenta. Não. É, vamos tentar. Ah! Ah! Dá! Eita! Ah, não. Tem que ir, velho. A perfe... Ah! Rota da morte. É, rota da morte. Rota da morte. Puta, é uma coisa que tinha no 2 também. Ai, caralho. Eu não posso morrer. Ah! Quer dizer, até chegar lá, né? Isso aí já tinha no Crash 2, então não é nada assim... Não é nenhuma novidade muito assim. Caralho, mas como é que... É, agora eu fiquei curioso de ver ela lá na pranchinha, velho. É, também. Eu achei que não dava. Bom, pelo menos eu não preciso me preocupar com caixa, porque... Isso aqui tem na rota secreta, safado. Ah, é verdade, né? É, a Air Crash tem. Pô, sempre tem porrada de caixa. É, então você só pega a gema secreta lá da rota da morte e vai embora. E esse aí não tem timer. Nossa! É, esse não tem timer, não, né? Não, esse aqui não. Que bom. Ah, mas tem coisa ali, ó. Lembra? Ah, segredinho! E agora? Eu vou com a Coco na pranchinha pra ver? Ou eu vou lá e... Vai no segredinho, velho. Por que que você tem no segredinho? Só que não. Acho que tem que ser rasteira, velho. Aê. Aê. Olha. Aí, ó. Precisão linda. Ó, galera, segredinho. É. Isso a Coco não fala, tá? É, isso a Coco não fala. Ah, jump in the jetboard. Ah, atendi. Troféu pelos segredinhos. Então já são cinco troféus garantidos pra você, Puma. É? E pensar que cada um tem platina ainda por cima. É, cada um desses três tem platina. Pô, velho. Platinar os três, delícia, velho. Nossa! Peraí, vira, mexe um pouco aí, deixa eu ver o fundo. Ai, ó. É que não dá pra ver direito as ilhas, né? Não tem mais as ilhas. Não tem mais. É, não tem mais. Mas em compensação... Aircrash dá pra você ver as ilhas. Todas as fases já estão aqui, ó, aparecendo. Só que você vem aqui, ó. Ah, não dá pra fazer aquela brincadeirinha. Ah, que pena, velho. De ficar caindo e voltando. Totally Bear. Ó, já tá tudo aí. Totally Fly. Aircrash. Ó, a Aircrash tá aqui, ó. Enfim. Mas agora eu vou voltar. Pra Snow Go. Pra pegar o Diamante Vermelho. Que aqui não dá pra cheitar, infelizmente. Vai precisar do Diamante Vermelho pra alguma coisa? Vai na... A gente faz o que é que pede vermelho agora que eu não lembro. Ih, caralho. Eu não lembro. Diamante Vermelho? Deixa eu tentar lembrar. Eu lembro também. Você que tem a membro. Ai, meu Deus. Nossa! É o Pão Espinho! Eu me assustei com ele. O Pão Espinho tá cor de bosta. É por isso que eu fiquei louco. Você acha que era uma bosta no Dungeon? É, sei lá o que que era. The Walking Boss. Ah, não tá tão ruim, não, ver os comandos de gelo. Não, não. Mexe mais um pouco. Não, você só foi pra frente. Chega na parte que você tem que mexer que você vai ver como tá mais duro. Tá mais duro isso aí. Ah, diacho. Esse que é Cruz Creda aqui. Cacete. Ó, para e volta pra você ver. Ó, sente. Não, normal. Não, vai. Tá mais duro isso aí. Pra mim não tá, não. Ai, eu quero as vidas. É, precisamos. Ah, não acredito. Ué. Ah, faz o truque do pulo e gira. Rasteira, pulo e gira. É, mas você vai mandar as vidas embora. Melhor me fazer isso. Ah, é porque... Nossa, nem assim. Como é que essas porra, velho? Ok, então. Vou deixar quieto. Ah, acho que você tinha que pular no bicho. Ah, meu Deus. Assim, né? Acho que você tinha que pular no bicho. E dar a barrigada. No caso dela, bundada. Nossa, olha o porco espinho, ó. No prado, velho. Esse porco espinho tá... Olha. Nem parece, mano. É, porque o do dois ele vira o Sonic, tá ligado? É, ele vira. Meu Deus, eu acho que era uma referência dele abrir os espinhos e começar a ir rapidão, velho. Tipo, é Sonic. É, parece mesmo. Ó, pula na foca e dá uma barrigada no ar, tá ligado? Quando tiver lá no ar. Contado. Tenta. Vai. Isso. Exatamente. Assim? É. Não precisa de um tanto de vida, né? Ai. Esqueci dessas ditos de cima aqui, velho. Até que a gente tá mais livrinho. Agora vocês voltem, tá? Porque tem... Tem vida aqui. Tem aquaco, né? Aquaco vai ajudar pra caramba. É. Aquaco é sensacional. Pro bugar. É, deixa a vida lá, velho. Deixa, deixa. Vai fazer tanta falta. Ah, não. Tá mais fácil. Pô, era mó difícil pular aqui, velho. Direto. Você achou mais fácil, eu achei? Eu achei mais fácil. Puta que pariu. No dois eu ia ficar tentando até agora. Ah, mas aqui também é foda, né? Eu achei mais difícil, velho. Pelo menos tem isso aqui, ó. Nossa, que delícia, velho. Mano, é aqui. Pra quem gosta de fruta, ó. Isso aqui é uma festa. Ah, isso aqui é aqui. Ai. Mete a bunda no jeito. Nossa, faz uma ganho espurro. O pinguim, velho. Aí, ó. Eu não sei explicar, cara. Eu sinto que quando você tenta parar, ele tá mais duro. O pinguim parece um robô também, por causa do olho. Parece, né? Parece que tá com o olho roxo. Pois é. Ah, não. Droga. Caralho, velho. Bem na hora que eu fui pular, ele girou, seu safado. Não. Caralho, essa... Eu vi isso, tá? Você não viu? Eu vi. Ainda bem que não... De novo, velho. Porco espinho. Sonic. Você lançou só em agosto, velho. Deixa eu em paz. Montagem de la muerte. Ah, não. Montagem de la muerte. Você que vai editar mesmo, não tô nem... Ah, não. Vou morrer pra caralho. Aí, ó. Agora é um pretexto pra... Ha, ha, ha. Morrer pra caralho. Cara, três mortes dos três jeitos que você podia fazer, velho. É, buraco, porco espinho e pinho. Ah, tô morrendo pra foca depois. Ah... Mano, caralho, velho. O que tá acontecendo? Dá pra você virar o supremo, velho. Não, agora não dá mais na... Caralho! Vai com calma! Você dizia o que mesmo? Puta, que pariu, velho. O que foi? Vai com calma! Porra? Dá uma bota na cara do... Não, vai... Pelo amor de Deus, não... Vai com calma, porra. Vai com calma, porra. Vai tomar na boca. Agora eu fiz porquê, né, mesmo? Ai, caralho, velho. Ai, filha da mãe. As vidas indo embora, velho. O tio não quer gastar as vidas? Não. Mas eu quero. Ai, droga. Não, para! Eu já cai no buraco! Ai, ó. Você vai ver o que ele me deu aqui, né? Nossa, já deu um... Não, agora morre, velho. Volta com dois nessa porra. Para de perder tudo! Para, puma! O que? Não, 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 não... Meu Deus! Eu não tô com isso aqui de jogar! Não passou! Culpa é minha! Não, não para de jeito! Nem volta pra pegar a Supreme nessa porra. Vai embora, você vai perder aí mesmo. Não, vai tomar... Não, vai tomar esse aqui, velho. Vai se foder, cara. Não, não... Não, não... Daqui a pouco você vai vir com o Supremo, cara! Por quê? Porque ele vai te colocar na fase com o Supremo! No... Ah, não. Agora é sério, vai, mano. Vai, para de morrer, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Foi... Ai, não! Não! Não, não, não! Foi sequer, eu choro! Ainda bem que você não tá vendo! Ai, ai, ai... Não, não, não! Ah, mano! O Porkspin não para de correr, velho! Mano, não, essa cara... Mano, eu desisto da vida, velho! Eu desisto... Mano, dá o... Mano, pelo amor de Deus, dá esse controle, velho! Eu tô pegando agonia, velho, sério! Para! Não, é meu! Mano, pelo amor de Deus, velho! O quê? Você perdeu mais de 20 vidas, velho! Não perdi mais de 20, não! Você vai fazer 20, aí. Vai fazer aniversário! Caralho, velho! Não... Mano, pega o Supremo e enfia no cu, o Supremo, pelo amor de Deus, velho! Vai embora dessa porra! Ó, gente, não tinha visto a cocô Supremo, eu tenho certeza, cara! Não mesmo! Não, não, vai, 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 esquece tudo dessa porra, vai embora! Mas aqui não pode! É, aí não! Eu morro Supremo! Já pensou se eu morro com o Supremo! Ai, não, não, não pega! Ah, tá, agora... Calma! É que eu achei que se você pegar... Ai, não! Você me desesperou! Você me desesperou! Você me desesperou! Calma! Calma! Espera! É, espera aí, galera! Não saia correndo no gelo, não, senão você vai tomar no cu! Ponto é Z! Oxi! Sobe! Ah! Nossa, ainda bem que não tem como você perder a gema! Isso foi uma referência a mim lá na outra... Não, tá... Naquela ocasião lá, que você sabe muito bem qual que é! Ah, não! Vê se pegou o checkpoint, né? Gabriel! Você não gosta da face do gelo? Eu não vou falar mais nada, velho! Não, mas você não gosta... Você não gosta da face do gelo? Eu não vou falar mais nada nessa porra! Ai... Meu Deus, cara... O que é que foi? Eu não tenho o que falar, velho... Ai, agora é você! Meu Deus, cara... Eu acho que eu morri por dentro de live... Ai... Deixa a dancinha... Dancinha da alegria, né? Up nessa porra! Tá, vamos agora voltar pro segundo Warp 1? Faz a Snowbeez, então, só pra ficar... Por que não? Não aguento, mas eu faço de gelo! Ah, Crash... Crash Cruz! Crash Cruz, credo! Faz! Você vai ter que jogar a Snowbeez, porque eu vou jogar a Air Crash! Não, mas dá pelo menos um espaço entre um e outro, pra eu não odiar mais essa porra! Não, mas é mais neve, não quer? Chega de neve, cara... Chega de neve, não! Para de rir! Para de rir! Para de rir! Pum, puma, detonados! Para de rir! Não, é legal! Muita neve! Muita neve! Ah, Coco, velho! Nossa, o zoião! Oxi! Caralho! Eu não vou nem... Ah, essa parte também tem neve! Olha lá em volta! Ah, não, velho! Chega de neve na vida! Calma! Não tem segredo... Não é lá que tem segredo, não é... Não, é aí na direita! Hum! Bundado! Cadê aquela careta? Que careta? Lembra da careta? Ah, não é... Ela não tá tão penetrante! Depois você fala de mim, né? Já foi empolgação, desculpa! Então, é a mesma coisa, agora você me entende! Speedrun, 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 speedrun... Agora você me entende! Ui! Eita, cacete! Ó, vai com calma! Cacete de agulha! Você quer fazer do teu jeito ou do meu? Nenhum dos dois, né? Vai morrer do mesmo! Agora, daqui a pouco, o senhor vai falar pra você parar de morrer nesse shopping! Eu não aguento mais ver essa coitada morrer, velho! Ela já deve estar odiando a gente com todas as forças do mundo! Odiando você! Nossa, não sei o que... Ah! É, geralmente eu não faço isso! É, você vai agachado e pula no final, né? Pula no final, eu acho mais seguro! Ah, enfim... Também é válido! Nossa! Desculpa! Não perde as vidas, não! Não perde as vidas, não! Não perde as vidas, não! Porque... Você morreu muito já nessa série, né? É! 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 Tem que parar de morrer, né? É, né, Gabriel? É, pula! É, pula! Não, eu fumo caramba! Eu tô morrendo demais, pula! Vou parar de morrer, eu prometo! É, para aí! Pelo menos a Coco! Vamos parar de matar a Coco! Nossa! Nem parei, velho! Você tacou, velho! Agora, sério, acho que você tá indo muito rápido! Você nem limpou! Ah, nossa! Tem barrigada no final, velho! É, de verdade! É, acho que foi a melhor coisa pra eu ter morrido, que eu vacilei com só um caralho aqui, velho! Entendi! Para de queimar o cu! Ah, mas a pedra não tá tão... Essa pedra é mais de boa! E não é essa ainda não, tá? É na próxima ainda! Ah, é na próxima fase? É, tem o bônus ainda, pô! Nossa! Tem o bônus! E você nem pegou o cristal, velho! Caralho! É verdade! É pressa de terminar logo a fase de gelo! Que desigilo! Que desigilo! Ah, não! Você jogou a vida fora? Não! Ah, tá! Eu achei que você tinha jogado a vida fora! Não, eu joguei umpa! Você tá bonito, hein, velho! Ah, eu desci aí! Um dado! Nossa! Quanta umpa! Ah, será que dava pra fazer aquele meu atalho? Qual atalho? Caia de cima e batia na caixa embaixo! Ah, posso crer, velho! É, tudo bem que não é nada confiável! Dá muita merda fazer isso! Mas... Às vezes funciona! É, vai que, né? Ai, ó! Essa pedra é a última agora! Tá, agora é a bundada, né? É, tem a bundada! Nossa! Eu espero que não tenha o que eu tô pensando! Aquela trollagem de você atravessar o cenário! Nossa! Era nessa fase que dava essas paradas! É, não tem não! Imagino que eles devem ter tirado essa porceta aí! É, mas é um treco rano! É! Ainda bem que você lembrou, né? Ainda, ó! Por que que eu fiz isso? Para de matar a Coco eletrificado! Tadinha! A Anacoco deve estar com raiva da gente! Ah! Meu deus! Estou esquecendo o buraco! Vontagem de morte! Vontagem de morte da Coco! Da Coco! Nossa! Quase que você foi embora de novo! Caralho! A pedra já tá muito atrás, velho! Nossa! Olha! Não dá nem pra ver com a zela! Ah! Vou de boa aqui! Direita aí! Esquerda! Esquerda! Ah! De boa! Nossa! De boa! É, galera! Que é aquela... A gente tem que estar muito à frente da pedra Pra dar tempo de dar a barrigada! Dar tempo de dar a barrigada! Vugo bundada lá! Pra dar o bagulho certo! E agora eu lembrei! Em que fase pede a vermelha! Qual? Snowpeas! Ai! Ué! Você não adora a fase de neve? Nossa! Você não é? Você não faz isso aqui? É! Dá vontade de... Dá vontade de gorfar nessa porra! Ah! Essas mágicas! Ah! Essa dancinha! Agora vai! Tá! Vamos jogar com Crash um pouquinho, né? É! Chega de matar a Coco! Tadinha! A Coco deve estar com trauma! Tá! Agora é Crash versão cristal! É! E versão diamante também! Porque tem a rota da morte! Pega a rota da morte! Morre! Sem checkpoint! E pega os bagulho! Não tem como pegar diamante ou outro diamante aqui! Não? Ah é! Não! Tá na rota secreta! Ah é! Pode escrever! Então! Diamante da rota da morte! Eu devia ter ido com a Coco na verdade! Pra ver ela andando na prancha! Deixa eu fazer uma pergunta! Na rota da morte no final tem Warp Room? Ah! Eu acho que tem se não me engano! Mas acho que o cristal não tá muito depois dela não! Acho que tipo um pouquinho depois da morte tem o cristal! Aí pega e volta! É! Isso que eu pensei! Isso que eu te sugeri! Aí vai embora de uma vez! Porque não dá pra pegar as caixas nessa fase! É! Quer dizer não por enquanto! Depois vai dar pra pegar! É! Então eu vou deixar a maioria pra trás aqui! A gente vai ter que achar um segredo no mesmo esquema desse segredo aí que a gente fez! É! Só que isso aqui é lá no Warp Room 3 que vai ter! É! Só no 3! Espera essa bomba troll! Ainda bem que eu tô com a Coco aqui sobrando! É velho! Nossa! Pula muito alto! Só puliu! Ai meu Deus aqui! Ai! Oh! Parabéns! Você sabe que vem depois né? Sei! Ah! Não era isso não! Mas tudo bem! Começou a putaria! O que foi? Nada! Não falei nada! Não vou ou não se eu vou entrar porque o Gabriel vai adorar o que tem lá né? Ai que saco! Tem que refazer a fase! Que não pode morrer até chegar na rota da caveira! Ah! Meu Deus do céu! Ele já tá até desanimado já! Ah! Tô com sono já velho! Ele tá tipo... Enfiando no cu essa fase! Ai mano! Chega! É que eu tô pensando na edição que eu vou ter que fazer velho! Nossa montagem morta! Ah! Meu Deus do céu! Gabriel! É da hora que a gente tava com 40 vidas antes né? É! Então! Então né Gabriel! É Puma! Não! Eu morro pra caralho né? Puma caramba! Dessa vez eu morri pra caralho né Puma! Morreu! Pra porra Gal! Eu sou um trouxo! Concordo! Não! Eita! Quase que eu fiz triple kill! Não pega! É! Foda-se! Agora só não morreu! Não! Mas eu acho que você morre! Se você chegar lá! Ainda assim! A plataforma some! Ou não! Não! Acho que não! Se você voltar no começo da fase! Eu acho que não! Não sei né! Na verdade eu nem lembro! Nossa senhora! Que nossa! Aí você vai lá no redemoinho! Tá ligado! Não! Mano! É raro eu morrer no redemoinho! Ah! Essa aqui tá bem mais fácil de atravessar esse trechinho! Tá gostoso de controlar que eu não controlei ainda! Vou controlar na próxima! Tá bem melhor! Vai! 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 Faz essa porra com estilo aí! Ai! O bônus da estilidade! Olha só! Isso aqui! Nossa! Isso foi muito feio! Não é possível, cara! Ainda bem que morte no reino bônus não conta pra isso também, gente! É! O bônus da morte tá logo ali na frente! Daqui a pouco o Aquaco aparece aí pra te xingar! Ó! Isso aqui! Isso aqui! Eu vi que fazer esse bestil! Eu acho que esse não dá pra fazer bestil não! Tá mais afastado! Não! Vai dar! Eu faço! Essa fica bem na pontinha! Ai! Pula! Ai! PULA! Dá pra fazer sim! Tá bem? Mano! Mais três horas aqui de parte, velho! Só pro Puma fazer essa porra com estilo! Mas o Gabriel gosta do meu estilo! É! Ó o estilo aí! Ai meu Deus! E como você vai fazer o último lá? Que último? O último que você tem que dar barrigada você não faz, velho! Lógico que faz! Você não lembra no vídeo? Lembro! Então! Meu Deus! Puma do céu, cara! Que foi? Nossa! Quantas tentativas eu fiz no detonado, você não lembra? Não! Não lembro! Seria bom se você lembrasse! Ah! Não consegui fazer cu! Não! É! Não dá muito pra fazer não! É! Você entendeu o porquê? Porque você pula alto ele não dá mais a barrigadona? É! Então! Eu vou dar... Sabe o que eu vou falar agora? Eu vou falar que tá certo quem deu sincrono esse jogo! Eita porra! Não! 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 Tira meu estilo! Eu vou treinar isso aí! Eu vou treinar! Vai treinar e vai aperfeiçoar bônus com estilo! Bônus com estilo! Quando eu voltar aqui pegar as caixas eu tento de novo! Eu vou... Eu vou, né? O que você fala pra uma pessoa dessa? O que que você fala pra uma pessoa dessa? Você manda tomar no cu ou você manda tomar no cu? Ai meu Deus Caraca Isso foi muito ridículo Caralho, isso foi muito ridículo A planta foi lá e me feriu Pra compensar a minha parte da terra e grog Da montagem de mortes com 60 mortes Tudo porque é com estilo Não é não? Nossa, ainda bem que está Eu não vou pegar o checkpoint dessa É, por favor Vamos testar a sua teoria Se ela estiver errada, não adianta nada Olha Que rimada da hora O que você está fazendo, velho? Como que? Passando? Não, mas com estilo? Não precisa passar com estilo Mas não é com estilo Você passou cruzadinho É mais seguro que você passar do ladinho Gabriel Não, não chega Olha a planta Olha Filha da A hitbox, ela está esquisita ali Cuidado aí, velho Mano, a plataforma está lá, velho No Meu medo Ei, estou a caveira Caralho Sabe o que eu acho que vou fazer? Não, ah, não Não, 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 não Caso eu volte Eu não lembro se volta aqui do lado Aí você volta à plataforma da caveira É, se eu voltar lá no início da fase Vai adiantar o quê? É verdade Não, eu pensei Você vai lá pegar o checkpoint Aí você volta para a plataforma da caveira Ela sumiu Não, ela só some Se você morrer Meu Deus Ó Ó Ó É porque aqui a gente faz com estilo É, tem que fazer com estilo Gabriel não pode nem ouvir mais falando essa palavra Não, velho Eu vou tirar do dicionário assim como o Teleb também vou tirar Tirar tudo do dicionário Estilo? Estilo, Teleb Ih, caralho Tem que passar aqui no cantinho Ah, é, né? Ih, aqui Ah, mas aqui é um caralho, hein Ah É, aqui não Aí tem que ter Olha isso Nossa Olha os olhinhos Tem tão de Nossa Bom, como eu já peguei tudo que tá pra pegar nesse início Ah, agora Snowbees Snowbeach E vai ter que fazer a rota vermelha As Snowbees, ela tem quantos diamantes? Tem dois também? Tem dois Dois ou três, não lembro Aí faz Mas tem 120 caixas É caixa pra caralho, velho A fase que mais tem caixa desse Warp 1 é Snowbees Snow Chocolate Chocolate Com Nossa, galera A gente tá maratonando essa porra Que só porra, velho Por isso que a gente tá Quanta porra, velho Quanta porra nessa porra Você tá aí Eu tô indo até aqui normal ainda Eu tô com soninho Já acordei cedo Eu vou te respeitar dessa vez E vamos fazer mais estilo Oh Volta lá no bônus, então Deixa mais meia hora lá Só com estilo Bom Tá, ele tá falando aí do De pegar a Red Jane É, então Já pegamos Já pegamos, então dá pra gente ir Correção, eu peguei Pegou o Cristiano Pegou o Cristiano Já vi que vai ser boa essa fase, hein? Caralho, você foi que ia acertar alguém e errou tudo Apareceu um helicóptero, achei que ia sair voando Ah, galera, detalhe A gente não falou, mas agora não tem mais cabeça de Tauna Nem cabeça de Bril, nem cabeça de Correção Isso aí era algo do 1 só Eles mantiveram, obviamente... Eita porra Caralho Você matou 5 o nego ali? Ultra kill, velho Porra Você... é... Eu não sei se é canônico Falaram que era de fã, mas... Nossa, até... Falaram que era de fã e tal Os que eram especulados Biel tá com o Sony, né? Biel e o Slip... Pô, pega essa... Vai por cima, vai por cima Caralho, mano Tem alguma novidade aqui? Os nobis acho que é um pouco mais tranquila, né? Nossa Caralho Você viu o pulão que a Nitro deu? Sai, Sony Sabe por que que eu não... Eu não tava pegando o tempo? Porque, tipo... Antes dava pra ver E quando ele inflava o espinho Aí não dava pra ver muito bem, não É, então Por isso que eu morri Por outro espinho toda hora Ou levava a Hit dele Nossa, é verdade Você tem que ir por cima aí Calma Calma Aí Pulou O da hora é que aí também Dá pra você fazer aquele truque, né? Você gira na caixa de pula E para de pular É, então Aqui, ó Aqui, ó Ó Nossa, você não quis nem matar o pinguim, né? Deixa ele lá Ah! Não, nem fudendo Nem fudendo É, eu morro aqui também Ah, galera Rota da morte E rota da gema Você perde vida também se morre, tá? Só pra... É Só pra compensar Mas só que a diferença é que a roda gema Ela tá sempre lá Se você pegar o diamante Você não precisa, tipo, fazer a... Até chegar ela sem morrer Isso, é A caveira não Se você morrer Pode esquecer É, morrer eu fudeu Quer dizer, só até você, tipo, pegar o que tem lá dentro Que é o diamante Eu juro que eu achei você... Eu ouvi você falar só se pegar o biladeiro do diamante Não! Eu só fui pra frente Essa tem que deslizar Você não lembra? Ela desce mais rápido Aí, ó Ah, entendi Isso aí no dois também tinha, velho Obviamente, né? Porque... Você, ó Você vai morrer pra caralho aí depois Você fica falando que eu tinha... Tá, agora chega de morrer, ó Ó, vou liser É, agora chega de morrer, ó Vai lá e morre Morre ainda mais nesse buraco aí, ó Pô, a mãe desse buraco, velho Vai tomar no cu, cara Ah! Nossa! A roupa vindo na tela, Fernanda Não precisa jogar zoom pra fora, velho Precisa de vida Olha O bug tá até... Tá até cuspindo pra fora já, os dentes É, isso aí é mais rápido, né? Foi! Xiii, Maria Cacete, agulha Nossa! Nossa, tem aquela parte, lembra? Ah, select sheet Que parte? Aquela que você tem que fazer um malabares pra desviar das nitros não é aí, não? Não, é na cold hard isso aí É na cold hard? É É porque essa rota é enorme, velho Arrombado do caralho Aqui, ó Terminou Ah, é? É na cold hard os malabares dos bagulho Não é? Acho que é Bom, pelo menos você volta Pera, tem que voltar? Mata o Porkspin então Se for ter que voltar Não, deixa eu pegar o checkpoint primeiro Ah não, eu acho que você volta no... Eu acho que você volta no mesmo lugar, eu acho É porque se eu tentar matar o Porkspin eu vou voltar lá atrás, mas se eu morrer Ah! É Você volta no... Onde você começou mesmo Ah, vai naquela... Ah, informação Uh! Uh! Ah, então... Então aqui só tem uma gema, não tem duas né Nossa! Eu juro que eu vi você morrendo pra... Eita porra! Nossa, perfeição Acho que eu nunca tentei fazer isso no dois normal Aí não precisa deslizar não Eu não vou arriscar não Filha da puta, velho Quem que é isso daí? Sonic Sonic Mania Só em agosto Eita porra! Gê leite! Caralho! Rá! Paz de neve, gelão! Rá! 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 Pior que foi sem querer Essa pinha se troncar ele que estrou Pior que foi sem querer Essa pinha da bosta Olha o troncão de ar Eita porra! Nossa! Ah, pelo menos aí ele vai devagar, ó No dois pra você tentar passar isso aí, velho Tinha que rezar, velho É Nossa Caralho! Caralho! Rá! 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 Bom, pelo menos aí Rá! Rá! O bônus é mais grande do... Rá! Rá! É, exatamente Pra caralho! Rá! Rá! Esse vídeo vai ter quantas mortes mesmo? Rá! Rá! É, eu não faço a mínima ideia, velho Mas acho que não vai passar da Hyrule ainda não Você dizia o que é mesmo? Nada Olha a carinha aí, olha a carinha pra você Aí você cai fora do bônus Olha lá e morre, perde vida Gabriel do... Nossa Senhora! Tem caixa secreta? Não, não é aqui não, né? Não, é na frente ali que você reace, ó É na Cold Hard É aí, ó Ah! É, aí deixa a vida Não... Deixa a vida! Pega! Vai pra... vai pro fundo Ae! Ixi, essa parte aqui é broca, calma Calma que essa tem trollagem Quando eu no gelo não tá tão ruim assim É, que isso é um costume mesmo Talvez ele esteja muito acostumado com as mecânicas horríveis do gelo do 2, então É, a do 2 que é ruim mesmo A do 2 é bizarro A do 2 é uma bosta Essa daí... Entendi! Entendi! É medo Gira na falca pra quê? Olha a marca do sapato dele, fica na neve também Ah, Gabriel, faz uma coisa, deixa ele parado O quê? Será que eu ia fazer aquilo? Ah, sim Acho que faz, sim Vamos ver Ele faz, né? Ai, tadinho Ele fica com frio É, a Coco também deve ter as animações dela pra isso daí É, então É que não deu, né? Você tava morrendo tanto que não deu nem pra ela ficar Não, não, chega Vamos dar um descanso pra Coco É, velho Nossa, esses pinguim aí deslizando Nossa, sobrou um ainda Eu morro aqui no final Eu morro aqui no final É uns do Arp Room, tá ligado? Quantas caixas? Todas Chegou todas já? 125 Um Tá louco Tá, agora você vai esse boss aí Ah, eu adoro esse boss Quanto tempo a gente tem de morrer aqui? Nossa, eu só sei que a gente tá com aproximadamente 50 minutos Dá tempo de fazer o chefe Dá, tranquilo Só eu vou morrer pra caralho Não, o chefe é tranquilo, eu sei que você não vai morrer não Os chefe são bem fáceis Não me ora com essa cara Ah, o Ending é um pouco mais complicado E o Cortex é bônus Essa dancinha Ah, o Cortex vai falar com a gente de novo Ah, o Cortex fala com a gente Nossa Ah, tá tendo uns problemas na transmissão dele Internet lixo Nem lá na Space Station Ah, o Komoto Brothers Aí sim Esses caras são os que eu quero que voltem no Crash, velho É, os irmãos Komodo são muito legais Puta, mano, saudade dos irmãos Komodo, velho Pra quem não sabe Eles são dois dragões de Komodo Geneticamente modificados aí Olha eles Os bichos da Arábia, tá ligado? Manejando espadas Nossa, eles tão bonitos Parece uns Beduíno É, mano Cuidado aí Ah, o Avatar é o antigo Igualzinho Olha lá E também mudou a barra de vida do One Agora que eu reparei Ah, essa parte é fácil, olha Atacando a espada Ah É lá nele agora não mata Quer dizer, no Moe deve matar Mas no Joe não Caralho, velho Esqueci que ele é inconstante Aí você faz aqui, olha Faltava só o Os travesseirinhos, velho Ah, essas espadas é ridículo Você vê que tá um pouco mais rápido Mas não muito Tá um pouquinho só Ah é, no último ele vai tacar a espada O que preocupa não é nem a espada Ah, o Joe gira bem menos na última Aí, ó Comodo no Moe Nossa Que pena que não tem animaçõezinhas de morte igual o Crash 1, né É Seria engraçado, velho Ah, enfim Bom, o que importa é que você não morreu mais Ah, se eu morresse nesse chat, pelo amor de Deus Ah, nunca você sai Eu morri no Reaper Room, velho Ah, eu morro também, então Eu morri no Reaper Room Nossa, eu tava acostumado a falar Ué, cadê o Warp 1 3, tá ligado? Só que eu esqueci, né É, então Agora a gente vai lá Aponta pra baixo, Crash Olha lá Subindo Agora o Warp 1 do esgoto Nossa Caralho, ó Até a cor do Crash fica diferentona, velho Faltou as plantas, né Lembra que tinha umas plantinhas aqui? Sim E aqui, quem é que tá aqui atrás? Oh, oi Opa, peraí, é o Cortex Ah, tá Aliás, a gente nem explicou Não nesse outro nada, mas no 2, né Quem tá mandando esse capanga todo é o Nitrus Que o Cortex fez lá no Crash 1 Tá tudo com o Nitrus, ele que tá mandando pra cima da gente Sim, sim, sim Bom, enfim Aqui, quem é que a gente enfrenta? Saberemos na próxima parte, porque não vamos spoiler É... Vamos deixar o Crash tomando um banho Cheez, cheez Enfim Bom, galera, então Passamos aqui agora o segundo Warp 1 Estamos no terceiro Só que o terceiro vamos deixar pra próxima parte Eu acredito que esse detonado do Crash 2 vai ficar com 5 partes mesmo 5 grandes, deliciosas partes, tá ligado? Enfim, galera, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo Comenta aí embaixo o que vocês acharam também Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos Para de dançar Peraí, eu quero não Eu quero terminar Nossa Caralho Peraí Não Tem que ser rápido Olha Caralho, tenta pular Dá um pulinho Certo Já é muito retardado Tchau Enfim E galera, tá passando aí agora na tela mais alguns vídeos Para vocês assistirem E, enfim Acompanhem aí o canal Porque a gente traz de tudo E mais um pouco de Crash Bandicoot Até montagem de morte Especialmente montagem de morte Do Gabriel Enfim, galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou Até mais Tchau